Nós viemos até a Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo para saber as novidades do Campeonato Amador de Futebol, que terá início no dia 19 de maio. Nós conversamos com o diretor da Divisão de Futebol Amador, Carlos Alberto Bessi. Na semana passada, no dia 6, teve uma reunião aqui no prédio da Secretaria de Esporte com os representantes da primeira divisão, onde a gente discutiu o regulamento do campeonato, a forma que vai ser feito o campeonato. Nos outros anos, as equipes recebiam da Secretaria de Esporte uma carteirinha, onde os clubes levavam no dia do jogo, deixando na mesa do representante. Esse ano já não tem mais essa carteirinha. Será obrigatório um documento do atleta, o RG, a carteira de habilitação, sendo que o documento tem a foto. E aqui da Secretaria a gente manda uma relação nominal dos atletas, junto com esse documento que vai estar na mesa. Então não tem mais como falar que um jogador jogou irregular. Então é só conferir a relação nominal que está na mesa junto com o mesário e o documento. Ficou muito mais fácil e mais eficaz. Então essa é uma das mudanças. Nós tivemos também nessa reunião a triste notícia, que o Silvânia não vai participar esse ano do campeonato. É uma equipe de tradição, mas o seu presidente, o Luiz, mandou um documento aqui na Secretaria, dizendo que não tem mais condições de tocar o time de Silvânia. Nem na categoria veterano e nem no aspirante, muito menos no principal. Então o campeonato vai ficar igual ao ano passado, em quantias de time. Nove equipes também na primeira divisão, igual ao ano passado. E já nessa semana nós tivemos também a reunião com a segunda divisão. A segunda divisão, todo mundo sabe, que é uma categoria só. É só a categoria principal. Jogos no período da manhã e no período da tarde. Nós temos uma dificuldade também. Esse ano nós temos que se adequar junto com a tabela da Matonense, porque a Matonense, todo mundo sabe, vai vir forte esse ano para disputar o campeonato. E a gente não pode bater os jogos do Campeonato Amador junto com os jogos da Matonense. Então a gente vai receber também essa tabela da Matonense, para que quando a Matonense joga aqui, a gente tenha só a tabela dos jogos da tarde, para não atrapalhar no domingo da Matonense. Matonense.